Fala pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Murilo e nesse tutorial vou te ensinar como você pode fazer pra quando você apertar um botão um som de clique ser tocado então agora, bora pro tutorial então agora dentro do nosso projeto nós vamos vir no botão que queremos adicionar o som vamos vir nas propriedades botão de mais vamos vir em som e vamos adicionar um som de player vamos abrir o componente e vamos desativar a opção executar ao iniciar também vamos vir em modo e alterar de 3D pra 2D também vamos colocar um arquivo então vou escolher alguma pasta no meu projeto vou segurar vou vir na opção importar arquivos e eu vou escolher o arquivo que eu quero importar então agora nós vamos voltar no som de player vamos vir na opção arquivo de som e vamos escolher o nosso som então agora nós vamos segurar vamos vir em novo script java e nós vamos escolher o nome vamos clicar em avançar e vamos abrir o script então aqui eu vou criar uma nova variável com a anotação auto-wired e essa variável vai ser um sui-button também vamos criar outra variável com a anotação auto-wired e essa variável vai ser o nosso som de player lembrando que o que a anotação auto-wired faz é buscar o componente do sui-button e som de player no nosso objeto que tem o nosso script que no caso é o sui-som de player então agora no repeat nós vamos criar um novo if e vamos checar se o nosso botão foi apertado e caso foi nós vamos tocar o som do nosso som de player agora nós podemos salvar o nosso script vamos vir nas propriedades botão de mais e vamos adicionar o nosso sui-som de player e agora caso derramos play e apertar o botão de começar vai tocar um som toda vez que apertarmos o botão então é isso esse tutorial vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão deixem aí nos comentários ou no nosso whatsapp e discorde oficiais da ETSMED todos os links estão aí na descrição então é isso valeu 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 valeu